E aí pessoas, aqui quem fala com vocês é o Ruivão, sejam muito mais do que bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim com um gameplay um pouquinho diferente, agora que eu me localizei e me organizei na casa nova, eu tô tendo tempo pra estar editando alguns videozinhos aqui pro canal. Inclusive vai vir um vídeo comentando sobre a mudança, porque... Uh, o bagulho foi complicado. Mas enfim, espero que vocês curtam o vídeo, se você curtiu, por favor, deixa aqui o like e se inscreve aqui no canal, tá bom? Porque esse vídeo aqui foram duas horas. Duas horas. Duas horas de gravação. Há um tempo atrás eu e meus amigos pegamos um jogo que deu de graça na Epic, porque ele é bobo, não é caca. E começamos a jogar o Remnant from the Ashes. Me passaram que era o Dark Souls, só que de tiro. E eu acreditei, porque ele é bom. Só que assim, ele é difícil. Aí um certo dia a gente pensou assim, por que a gente não pega um boss chamado Ent, que é um dos bosses do jogo. Entramos em co-op e tentamos matar ele pra pegar a arma especial dele, derrotando ele, quebrando as pernas dele. Pensou nisso? Vai ser fácil. Então entra aí. Só que a gente esqueceu do pequeno detalhe que alguém tinha colocado na dificuldade Apocalipse. Que é uma das maiores dificuldades que tem no jogo. Eu vou deixar vocês assistirem isso, porque eu acho bom você deixar o like e se inscrever nessa caceta. Que foram duas horas que eu fui obrigado a editar essa bosta. Então, por favor. Obrigado. Acho que eu perdi metade do cérebro no processo. Foca no pé da esquerda e vão de oração. Eu não tô aguentando. Escutei o amém, irmão. É, é. Escutei o amém? Amém. E eu vou bugar na entrada. Não dá pra entrar no meu motor. Meu Deus do céu. Eu falei que eu buguei na entrada. Ah, isso aqui vai ser contagem de morte. Ah, você bugou na vala, filho. Tá doido? Ai, meu Deus. Ai, eu pulei antes. Nossa, eu pulei antes. Relaxa. O pai salva. Morreu. Salvou pra caralho. Vai na frente, rapaz. Agora que você tá enxergando. É. Ai, ele vai bater. Eu não vou entrar. Pronto, ó. Sabia. Eu ia tomar o hit fora da briga. Opa, caí. Nem fodendo. Nossa, K12 dá pra dar um crítico. Não, não tá aqui não. Eu só desviei mesmo, cara. Eu ia dar o outro pé agora. É, eu errei a esquerda. Qual que é a esquerda, cara? Ai, meu Deus. Vai. Vai, Matheus. É contigo. Ele vai bater em esse filho da... Isso é o tempo. Ele... É, eu não precisei nem perguntar o dia que você tava. O Speedin te revelou a tua posição. Agora é de next. A 12, ela é boa, só que eu tenho que colar com a perna dele pra atirar. Eu não comprei assim. Ali não funciona a 12, porque eu tô com um brilho de longo alcance. Nossa. Eu até esperei pra entrar. Tô marcando a distância dessa bosta. Olha o Speedin. Nossa. Não, sai daí, Rafael. Ele vai em você. Você errou o pulo, hein? Não, é... Nice. Tinha que você ia pular de novo pra frente. Sério aí. Ah, não deu, velho. Não, vai pisar em mim, velho. Agora ele virou pra mim. Não, eu já tinha pulo. Não, a build do talismã não vai servir de nada aqui, né? Nossa, corre, boneco. Não, mas, tipo... Tinha que dar um sinal na perna, né, velho? Tipo, mostrar assim, ó. A perna tá ficando toda ferrada. Não, mas sinal até que tá... Atira no pé, velho. Tô tirando no joelho, velho. Então, acho que no joelho não é, velho. Ah, às vezes deve ser. Tá, vou me mirar no pé, então. Ó, acertei no pé de novo. Pegou. Hum... Tá, ah... Ah, você já tinha morrido, já... Então tá... No nosso coração, né? Não, tô vivo. Só que descansar, mas tô vivo. Ah... Faltou o estamina. Da hora! Eu vou tomar. Ah lá, não dá, velho. Meu pai do céu. Não é possível. Vem, seu corno. Corre daqui, Rafael. Por favor. Atenção, meu Deus. Toma, na perna. Não, não, não. Ah, eu vou tomar. Tomei. Eu te salvei e caí. Uma vida por uma vida, Matheus. Não. Uma vida por uma vida. Uma vida por outra vida. Vai, 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 vai. Nath, pera aqui. Eu não sei como é que eu... Não morremos nesta vez. Não morremos nunca mais. Vamos matar esse bicho agora. Ai, é... No pé, não no joelho. É, ai... Eu tô tentando ganhar distância dele, velho. Não dá tempo de ganhar distância. Só acerta o rolamento. Vem alguém pra mim. Ignora ele. Ó, o Spade tá de tudo pra ir. Pior que eu tenho esse sniper, Matheus. Só que eu acho que não compensa eu tunar ele. Porque minha build não serve pra ele. Eu vou dar pouquíssimo dano com ele. Meu Deus, eu resumo um outro carro aí. E assim nós não enteremos. Ei, Cthulhu do caralho. Vem cá. Dá um beijinho. Acabou a estamina. Rafael, corre. Mas corre igual a luz, irmão. Ah! Nossa, você tinha lá. Tem alguma coisa dando dano ali. Eu só não sei o que que é. Meu ódio. Talvez seja mesmo. Eu preciso pegar munição. Tá, mas não fica tudo junto, não, gente. Corre. Eu tô tentando sair de perto de vocês. Puta, que pariu, Matheus. Uma porrada de gente, mano. Sortei o pé dele. Errei. Aproveita nesse que tá nesse modo. Mira na perna dele. Close. Ah, não. Não vai dar, não. Ah, morri. Não é foda, né? Eu tinha acabado esse modo. Tá. Você tá no meio da fumaça. Tem que esperar a fumaça passar. Pronto. Vou sair de lado, já. Ah, filha do apunto. Grita, não. Ah, agora vem esse spawn no cu. Nossa. Rapaz, tá vivo, né? É, tava. Ah, eu usei a habilidade sem querer. Foda-se. 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 Agora ele vai atirar. Ah, 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 ah. Que felicidade. Ai, ele acerta a parte dele. Foi reconfirmado. A gente tinha um safe zone. Se ele pisar, aí você morreu. Você sabe, né? Ai, moço. Não sei. Ele vai olhar pro Rafael. Ele vai olhar pro Rafael. Fé nosso? Fé em Deus, caralho. Nas crianças da favela. Vou pro Rafael. Ah, me fala que eu tô longe. Me fala que eu tô longe. Então, calma um pouquinho. Ah, da hora que você ouviu a calma, né, Matheus? Coronavíris do caralho. Você ouviu a calma pra caralho. Eu tava mais perto. Eu não achei que ele ia trigar pra mim. Essa hora fica completamente insuportável. Ninguém tem a praga chocalho? Nossa, agora nasceu o bicho pra... Putou aqui pra abrir. Ó, manada. Ah, ele vai resolver. Não, ele vai resolver da bombardeio. Não dá, né? Tá, eu vou usar o... Os bichinhos, vai. Ah, mano. Tira o asa do bicho aqui. Vou curar. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele tá pra cá, ele tá pra cá. Nossa, meu Deus, sai a... Ah, velho. Deu esses bichinhos em mim aqui, velho. Ah, da hora. Precisa ser recado. Eu tô tentando sobreviver. Eu tenho que recarregar. Eu não tô dando tempo. É pesada, é pesada. Vai, vou tacar sangramento de novo. Pronto, sangramento. Já estão, velho. Ah, droga. Aí, ele tá atirando já de novo. Pera, nesse modo, ele só fica assim? Ah, não. Ah, meu Deus. Vocês dois estão vivos? Tenta eliminar os bichinhos, então. Não foca nele, velho. Tenta só... Não, não vai no mili, não. No mili não vai ser o... Tomei. Nem tenta me rever, não, velho. Matheus, vai desviando só que ele acerta os bichos, você viu? Ah, mano, não dá, cara. Ele acerta os bichos, velho, no tiro. Ih, se o Rafael cair, eu já vou tomar fogo alíquido, eu nem vou entrar. Não, não, o resto é ele. Ah, eu vou tomar o dano. Mas não, eu não tomei. Ah, eu sou desgraçado. Ah, mano, eu demorei, velho. Cai aqui. Ah, o Rafael quase morreu. Rafael, ele tá com o trigger em você. Diz que eu vou. Ele vai dar trigger. Ah, não sei quem vai dar trigger. Ele só vai chutar. Eu acho que o chute não chega, não chega. Ai, tá com o Rafael, já tá lá. Tô com infecção. Ah, peraí, vou abrir o escudo. Ah, não, me deu um tempo, me deu um tempo. Abre o escudo. Eu não vou conseguir abrir o escudo. Vou deixar pra trás. Ah, filho da puta, mano. Fiquei preso na parede. Ajuda aqui. Vai dar outro. Ele não vira em mim. Ele fica no Rafael só, velho. Foi, defende. Ele tá pisando, ele tá pisando. Ele vai pisar, inclusive. Tô recarregando. Ele vai virar em mim agora. Nossa, Rafael, ele te salvou de tomar um tiro na cabeça. Só tenho seis balas no pente. Ô, da hora. Ai, bate na mãe e vê se Kika. Tô com o pão no cú. É. Põe o pão no cú. Põe. Tchau, tchau.